O amor tá no ar e você vai presentear aqui na Pratas 1K com desconto. Não precisa nem contar pra ela, mas aí você faz a economia, você pode inclusive revender e envia pra todo o Brasil. Ó, vamos falar o seguinte, no dinheiro 50% de desconto. Já é muito barato e você tem toda essa linha, no dinheiro você tem 50% de desconto. Pagando com PIX, débito ou cartão, 35% de desconto. Lá no site até 42% de desconto. Entre agora, pratas1k.com.br. Vou te dar exemplo, ó, você vai dar um presente bem bacana, esse colar com pulseira, 294 reais. Pagando no dinheiro, 147 reais. Outro exemplo é a corrente rabo de rato com cruz de 226 reais e no dinheiro sai por 113 reais. Bracelete tem vários modelos, 98 reais, no dinheiro 49 reais. Quer conhecer a loja, o showroom e a variedade? Rua Tuiuti, 1525 no Tatuapé, chama aí no zap. E o Instagram, arroba, pratas1k. Vai lá conhecer a novidade.